Abertura Numa altura em que celebra 10 anos de existência, o Beja Atlético Clube debate-se com um problema. O problema é que a sua sede social na Praça da República está todos os dias a degradar-se e qualquer dia não há mesmo condições nem para realizar Assembleias Gerais como aquela que aconteceu a 26 de Fevereiro para aprovar as contas do ano anterior e o Orçamento e Plano de Atividades para 2010. Manuel Ander, Presidente desta coletividade, perguntaram-lhe em primeiro lugar se esta sede reúne condições ou não para que vocês possam estar aqui pelo menos a realizar as vossas reuniões. Ora, boa noite. Sabemos que não, cada vez mais a sede está degradada. Agora com este inverno rigoroso tem chovido, as nossas taças, os nossos computadores, toda a nossa documentação está em risco que para nós é bastante desagradável. Estamos a pensar marcar, como temos um novo executivo, estamos a pensar marcar uma reunião com um novo executivo para pronto chegarmos a alguma solução que seja de acordo com os nossos interesses porque nós temos os nossos interesses mas são os interesses do atletismo, não são interesses pessoais. Portanto, nós desenvolvemos uma modalidade que não é fácil que é o atletismo, que cada vez tem menos apoios e que nós queremos continuar durante muitos e muitos anos desviar as nossas crianças para situações que são menos próprias. Portanto, queremos que eles pratiquem o atletismo mas para isso nós temos que ter uma sede, temos que ter condições para podermos desenvolver o nosso trabalho porque todos nós somos carolas e gostamos também de ter condições para desenvolver o nosso trabalho. E seria uma sede nova ou um outro edifício em condições que a Câmara vos pudesse fornecer? Nós não queremos sede nova, nós queremos um espaço que tenha condições para nós desenvolvermos o nosso trabalho porque nós como somos do atletismo estamos habituados a trabalhar em situações menos próprias, portanto, porque o atletismo é assim mesmo, não é? Queremos uma sede com condições em que possamos sentir-nos bem, onde possamos dizer aos nossos atletas e aos familiares que podem ir visitar a nossa sede, que seja um espaço agradável, que todos nós nos sentimos bem. Essa sede, para já, daquilo que ouviram, não há nenhum equipamento disponível por parte da autarquia? Como eu disse, o Executivo é novo, nós temos dado, e foi uma estratégia nossa, temos dado algum espaço à Câmara para se pronunciar sobre os dossiês, estamos a pensar durante o mês de Março marcar uma reunião e vamos ouvir e vamos, de certeza absoluta, vamos encontrar um espaço que é importante para nós trabalharmos e desenvolvermos a nossa modalidade. Atualmente, o que é o Beja Atlético Clube? Quantos atletas é que tem? E o que é que vai pensar fazer no ano de 2010, já que realizaram também uma Assembleia Geral nesse sentido? Pronto, é mais um marco, passou mais um ano, vi alguém que dizia que nós não aguentávamos nem dois anos, já vamos em dez e de certeza absoluta que é um clube que vai ter continuidade. Como ficou provado nesta Assembleia, nós somos pessoas de trabalho, somos pessoas responsáveis, que de certeza absoluta o clube vai continuar. Em termos de atletas, podemos dizer que estamos bem, estamos já com alguma dificuldade em termos de apoio, em termos técnicos. Nós temos dois técnicos, que é o Carlos André e o Joaquim Casaca, que nos dão apoio a esses atletas que treinam praticamente sete dias por semana, o que não é fácil, não é? Nós temos dez meses a trabalhar todos os dias, em termos de provas, em termos de treinos e às vezes não é fácil. Mas de certeza absoluta que vão aparecer mais atletas, vamos dar continuidade, nós queremos fomentar o desenvolvimento da prática do atletismo, queremos fazer campeões, mas queremos essencialmente promover e desenvolver o atletismo. Nós, posso-vos dizer, e disse isto na Assembleia, se nós quiséssemos ter atletas de top, nós tínhamos, mas o que é que isso iria trazer para a cidade? Tínhamos os atletas um ano, dois anos, iam embora e ficávamos com dívidas. Portanto, nós preferimos ter atletas de Beja, do Conselho e pouco mais. Quanto é que gasta um clube, como o Beja Atleta Clube, por ano? As nossas previsões e os nossos orçamentos para o próximo ano é à volta de 6 mil euros. E em relação às vossas contas, tem um saldo positivo atualmente? Como eu disse na reunião, nós até somos um clube diferente do Benfica, Sporting e Porto, porque felizmente temos um saldo positivo, mas como eu dizia, hoje temos saldo positivo, amanhã poderemos não ter, porque se tivermos alguma lesão grave do atleta, se tivermos algum acidente, esperemos que não, nós não vamos pedir aos sócios para contribuírem mais do que a cota, não vamos pedir às entidades oficiais para contribuírem, portanto, o clube tem que ter um suporte financeiro para fazer face a essas despesas, porque cada vez mais nós sabemos que em termos de apoio as coisas estão difíceis, em termos de organismos oficiais as coisas estão difíceis e nós temos que contar com aquilo que temos, isto é, sabemos os atletas que temos, sabemos a qualidade dos órgãos sociais, não só a direção, mas todos os órgãos sociais que temos, e sabemos aquilo que queremos, e então nós, consoante aquilo que temos e aquilo que queremos, fazemos os nossos orçamentos, essencialmente para quê? Desenvolver o atletismo, sermos campeões, porque também é o objetivo, mas que todos os atletas e todos os dirigentes sintam bem neste clube. Há também uma mensagem importante que ouvimos aqui nesta Assembleia Geral, é o cativar novos sócios para o Beja Atlântico Clube. Sim, penso que cada vez mais os sócios podem dar um contributo, e porquê? Não só em termos monetários, porque a cota que pagam não é muito significativa, mas é significativa para um clube que não é rico, para um clube que não tem grandes apoios, mas o trazer mais sócios implica o quê? Que em termos de desenvolvimento, haja mais possibilidades de pessoas puderem participar, em termos de apoio aos atletas, em termos de órgãos sociais, em termos de desenvolvimento da modalidade, em termos de passagem de mensagem de que o Beja Atlântico Clube é um clube que está implantado a nível do distrito, isso é importante, cada vez pessoas mais a trabalharem para o desporto, e nós sabemos que cada vez mais nós temos vícios, é chegarmos a casa, pormos a ver as novelas, pormos a ver os computadores, a jogarmos nos computadores e toda aquela parte que faz com que não haja doenças cardiovasculares, com que não haja determinado tipo de doenças, são postas de parte, depois quando chegamos aos 50, aos 60 anos é que dizemos assim, ah, devia ter feito isto, mas não fizemos, e então já vamos atrasados, não quer dizer que não se faça, mas já vamos atrasados, e cada vez mais nós temos que incentivar os nossos miúdos, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos familiares a praticar desporto. Fundado em 11 de outubro de 2000, fará portanto 10 anos, no próximo mês de outubro, o Beja Atlântico Clube respira bem desportivamente e financeiramente, só que necessita urgentemente, aliás, até como muitas outras associações da cidade de Beja, de um espaço, ou seja, de uma sede social onde os sócios e órgãos sociais possam ter as condições dignas. Legenda Adriana Zanotto